Quando veio esse negócio da pandemia e tal, de produzir conteúdo separado e tudo mais, gente, eu fiquei com medo. Eu realmente fiquei com medo, assim, sabe? De não dar conta, de fazer. Ainda mais que, assim, a minha internet não é das melhores. E aí eu ficava, mas, gente, como que eu vou produzir, sabe? Como que eu vou ter ideia pra fazer tanto vídeo, assim, sabe? De onde que eu vou tirar essas ideias? E se o pessoal não gostar das minhas ideias? E se o pessoal não gostar dos meus vídeos e tudo mais? Então, bateu esse medo, assim, sabe? Só que eu aprendi isso de que, mesmo com medo, vai, sabe? O importante é você ir e o importante é você fazer. Oi, gente! Eu sou Natália Romualdo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Fiquem à vontade. Voltem aqui toda quarta e sexta-feira à noite, que é quando tem vídeo novo. Curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam nesse canal. Passem nas nossas redes sociais, porque estamos sempre por lá. Tem um vídeo pra ajudar a vaquinha aí, desse digníssimo canal também. E temos uma coleção de camisas, canecas, capinhas de celular e muito mais, juntamente com a Chico Rei. Vou deixar o link do site deles aqui na descrição, porque aí, se vocês quiserem, quando esse vídeo terminar, vocês passem lá. Beleza? Show de bola, vamos embora pro vídeo, porque, gente, eu nunca pensei que esse dia chegaria, mas chegou. O Papo de Preta completou cinco anos, agora, né, no dia 27 de setembro. Cinco anos da criação do canal mesmo, né? De quando o canal foi aberto aqui no YouTube. Então, foi dia 27 de setembro de 2015. E a gente pensou em fazer pra poder comemorar um Pretas Respondem. Eu queria, já, agradecer a todos e todas vocês que estão aí com a gente, né? Tem gente que tá aqui desde 20 mil inscritos, tem gente que chegou agora, sabe? E tem gente que ajuda com a vaquinha, tem gente que ajuda compartilhando os vídeos e curtindo. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo a cada um e cada uma de vocês. É super importante pra gente que vocês estejam desse outro lado, né? Ajudando a gente a fazer o canal mesmo, né? Porque não adiantaria muita coisa se a gente fizesse esse conteúdo e não tivesse ninguém assistindo, né? Porque acabaria que a gente poderia desabafar, mas a mensagem não chegaria a tantas pessoas e não, talvez, ajudasse tantas pessoas. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo. E as perguntas, elas foram deixadas nas nossas redes sociais, né? Então, no nosso Instagram e no nosso Facebook e também aqui na aba Comunidade do canal. Então, fica ligadinho sempre, porque a gente tá sempre postando as coisas e aí pra vocês ficarem inteirados. E quando a gente lançar mais um Pretas Respondem, pra você ter a sua perguntinha respondida, então fica de olho, tá bom? E uma pergunta muito recorrente, que assim, foi a questão de como surgiu a ideia do canal. Gente, já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas basicamente, pra resumir, né? Vamos começar do início. Prazer, meu nome é Natália Romualdo. A gente é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Somos formadas em Comunicação Social pela Universidade Federal de Juiz de Fora. A gente trabalhava juntas num projeto da faculdade. E, assim, a gente não tinha tanto contato assim. Mas a gente acabou se aproximando muito por conta da Beyoncé, porque algumas pessoas de lá, desse lugar onde a gente trabalhava, eram da Beehive. E acabou que a gente criou esse grupo, né? Da Beehive e tal. E a partir daí a gente começou a se aproximar, acho que um pouco mais. Até que chegou o ponto em que a Maristela me fez a proposta pra poder criar o canal, né? Criar o Papo de Preto. E aí eu aceitei e estamos aqui cinco anos depois. Cinco anos, gente. A Ivone da Silva 330 do Instagram perguntou. Ivone, obrigada pela sua pergunta. Gostaria de saber se vocês moram com seus pais e pra onde gostariam de ir na próxima viagem. Beijos. Beijo, Ivone. Então, sim, eu moro com os meus pais. E, inclusive, né? A gente grava aqui na minha casa. E aí agora, né? Cada uma tá gravando na sua. E pra onde eu gostaria de ir na próxima viagem? Então, a minha próxima, eu pretendo, se Deus quiser e Ele quer, ir pra algum país do continente africano. Agora nacional? Acho que pra Bahia Nordeste. E eu acho que é isso. O Felipe Chagas19 perguntou qual a melhor viagem que fizeram e onde sonham morar. Então, eu acho que... Nossa, a melhor... Eu gostei muito da minha viagem internacional. Acho que principalmente porque era uma coisa que eu queria muito, muito mesmo. E as coisas até que transcorreram muito bem. Principalmente considerando-se que eu estava sozinha, né? Então, eu gostei muito dessa viagem. Eu gostei muito... Escolher uma só é meio difícil. Eu gostei muito da viagem que a gente fez pra São Paulo também. Pra poder trabalhar com a Renner. Eu gostei pra caramba. Foi, assim, maravilhoso. Gostei muito. E onde sonham morar? Então, um lugar específico... Eu não sei exatamente. Mas eu sonho... Acho que eu sonho em morar em lugares diferentes. Porque, respondendo até uma pergunta que já fizeram... Eu nunca morei em outro lugar além de Juiz de Fora, né? E aí, assim... Eu sonho em sair daqui. Conhecer outros lugares. Agora, um lugar específico, assim... Não sei dizer exatamente. Mas eu sonho em sair daqui. A Cruz.13 falou... Primeiro, parabenizar seus trabalhos maravilhosos e suas pessoas. Obrigada. Muito obrigada pelo carinho. Vocês conhecem o mulherismo africano? Se sim, quais são suas opiniões? Se vocês são? Enfim. Então, assim, gente... Eu não posso exatamente opinar sobre isso no momento. Eu tô buscando estudar, inclusive, pra ver se eu trago um vídeo sobre isso aqui no canal. Então, aguardem, tá? Aguardem. A Radassa Silva perguntou... Como tem sido gravar separadas? E como isso tem ou não afetado a amizade de vocês? Gravar separado, cara... Tipo... É um pouco mais complicado. E aí, até já juntando com uma outra pergunta que fizeram... E que aí eu acho que fizeram... Foi na aba comunidade... De como funciona a estrutura do canal, né? Nos períodos normais, né? A gente vai... Se reúne... É... Tipo... Num sábado... E grava vários vídeos, sabe? Tipo... Um, cinco, seis vídeos de uma vez. A Maristela edita esses vídeos... E eu fico por conta das redes sociais. E aí, quem responde comentário? Então... Junta muito também com uma outra pergunta que fizeram aqui. A pessoa.randômica falou... Às vezes eu recebo notificação de resposta num dos poucos comentários que fiz. Respostas que são... Aí, ela coloca uma carinha de olho, assim, pra cima. Aí, queria saber qual comentário deixa vocês felizes e qual aquele que mais chateia. Adoro o canal. Durante muito tempo, assim, eu me afastei desse lance de responder comentário do canal. Porque eu não... Sei lá... Eu não lidava muito bem com os comentários negativos e tal. E eu levava muito pro lado pessoal. Depois que eu comecei a fazer terapia e tudo mais e falar disso... Deu uma melhorada, sabe? Deu uma melhorada. Então, agora eu respondo. Respondo nas redes sociais. Respondo lá os vídeos que eu posto, né? Porque na quarta eu posto e na sexta a Maristela posta. Então, nos dias de quarta-feira eu respondo os comentários. Geralmente. Gravar separado, tipo... No início, eu ficava um pouco assim, sabe? Porque... Não sei se parece, mas eu sou uma pessoa mais na minha. Eu sou uma pessoa mais quieta, mais tímida e tal. Então, assim, agora tá mais de boa, sabe? Tá mais de boa levar tudo e tal. Mas é uma experiência bem diferente. Bem diferente do que a gente tá acostumado. A Andresa Moras perguntou. O que mudou em cada uma de vocês nesses cinco anos? O que o canal trouxe nesse tempo? Quais metas que vocês consideravam muito difícil e conseguiram alcançar nesse meio tempo? Abraço e parabéns pelo trabalho de vocês. Ô, gente. Então, o que mudou nesses cinco anos? Tudo, né? Eu acho que eu nunca pensei que eu me tornaria essa pessoa que eu estou tentando me tornar, sabe? Eu acho que eu tô num caminho que... Sei lá, sabe? É... Que me orgulha, sabe? Que me orgulha nesse sentido de tentar me tornar uma pessoa melhor a cada dia. E de tentar me tornar uma pessoa melhor não só pros outros, sabe? Mas pra mim. Então, fazer com que a convivência dentro de mim seja uma convivência melhor. Seja uma convivência mais saudável, sabe? Seja algo mais real, algo mais leal comigo mesma. Então, eu tô nessa luta aí. E aí, a outra... A outra pergunta, o que o canal trouxe nesse tempo? Nossa, muita coisa também, né? É... É... Muita coisa. Porque... Acho que graças ao canal, eu pude conhecer pessoas, né? Que... Sei lá, que são maravilhosas. Eu pude conhecer melhor a Maristela também. É... Eu pude viajar pra lugares que... Eu nunca pensei que eu... É... Conheceria. Eu pude viajar de avião, né? Porque a primeira vez... As primeiras vezes que eu viajei de avião foi por conta do canal. Então, assim... Isso foi maravilhoso. A questão da minha viagem mesmo. E, gente, eu sempre vou falar dessa questão da minha viagem. Porque é um dos feitos que eu consegui. Que... Dos quais eu mais me orgulho. Sabe? Dos quais eu mais me orgulho na minha vida. Porque... E eu acho que... Isso até entra nessa pergunta, né? Porque, assim... Essa era uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer também. Nunca imaginei que eu fosse conseguir. E que... Era um sonho que, assim... Que eu meio que tinha... Sei lá, sabe? Eu acreditava. Mas... Era aquele acreditar... Bem... Bem fraquinho, assim. Sabe? Ah, tipo... Eu acho que sim. Eu vou e tal. Mas eu nem falava tanto sobre isso. Com as pessoas. Exatamente por não acreditar que era algo possível. Sabe? E aí... Eu consegui tornar isso possível. E foi muito graças ao canal. Sabe? Porque... A partir de tudo. Sabe? De tudo que o canal proporcionou. Que eu conhecesse. E me tornasse. E tudo mais. Eu consegui ter coragem. Pra... Colocar isso pra fora. Sabe? E pra tirar isso do... Da minha cabeça. E tornar realidade. Então, assim... Essa viagem. Ela... Ela... Representa muito pra mim, assim. Foi uma conquista muito grande. Eu sempre tive muito esse problema. De não acreditar na minha capacidade. Apesar de tudo, sabe? Apesar de fazer as coisas e tal. Eu nunca... Sei lá. Nunca achava que tava bom o suficiente. Nunca achava que... Eu merecia aquilo. Sabe? E aí, assim... É... Nos últimos tempos. Eu tenho... Sei lá. Eu acho que eu tenho... É... Conseguido mudar um pouco isso. E ainda mais igual. Quando veio esse negócio da... Da pandemia e tal. De... Produzir conteúdo separado. E tudo mais. Gente, eu fiquei com medo. Eu realmente fiquei com medo, assim. Sabe? De não dar conta. De fazer. Ainda mais que, assim... Que a minha internet não é das melhores. E aí eu ficava... Mas, gente, como que eu vou produzir, sabe? Como que eu vou ter ideia pra fazer tanto vídeo, assim? Sabe? De onde que eu vou tirar essas ideias? E se o pessoal não gostar das minhas ideias? E se o pessoal não gostar dos meus vídeos e tudo mais? Então, bateu esse medo, assim, sabe? Só que eu aprendi isso. De que, mesmo com medo, vai. Sabe? O importante é você ir. O importante é você fazer. Tô tentando ser um pouco mais otimista, sabe? Com relação às coisas. Eu tô tentando me permitir mais sonhar. Igual a Beyoncé fala no discurso dela. Do Dear Class of 2020. Que, se vocês não viram, eu recomendo que vocês joguem aqui no YouTube. E procurem. Porque, assim, é um discurso maravilhoso. E ela vira e fala que a gente precisa sonhar. E trabalhar pra tirar esses sonhos do papel, sabe? Então, assim, eu tô tentando focar exatamente nisso. Sabe? Focar em sonhar e tirar esses sonhos do papel. Porque sonhar também é pra gente. Sabe? Sonhar também é pra gente. E eu tô tentando fazer a minha própria felicidade também. Sabe? Porque eu sempre achei que isso era muito algo que vinha de fora. Sabe? Que eu sempre esperei muito que essa felicidade chegasse através dos outros. Através do que os outros pudessem fazer por mim e tudo mais. Só que aí agora eu tô vendo que não, sabe? Que eu preciso bancar a minha felicidade. Entendeu? Então, assim, tô no caminho, gente. Tô indo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito, muito, muito obrigada por estarem com a gente aqui nessa data tão especial que é os 5 anos do Papo de Preta. Eu sou muito grata mesmo a todos e todas vocês. Um beijo. Até a próxima. Tchau.